E aí galera, buenas! De volta com as aventuras! E as aventuras, a aventura de hoje começa por aqui ó, fiz um trajeto a pé, porque ali tem uma parte da estrada que tá interrompido devido a mata escuregou no meio da estrada. E como podem ver, também achei bacana essas cordilheiras ali ó, dá pra ver até a lua lá, cadê a lua? Tá lá em cima, acho que nem com... nem com o zoom não mostra ela, mas tá por lá. E aqui? Aqui então uma casinha no meio da mata. Ali dá pra ver uma partezinha dela. Bem engraçado, casinha bem no meio da mata aí. A história desta casa que me falaram, que pegou fogo na casa, parte de dentro lá em cima não dá pra subir, não tem mais escada. Pegou fogo na casa, uma família não tava em casa, daí chegaram em casa, tava tudo queimado. Aí resolveram nem morar mais aí. E foram morar pra cidade. E aí ficou no abandono. E aqui tem uma sanguinha. Tá difícil pra mostrar lá. aqui. Vamos ver se tem como ir por aqui. Já tá quase escurecendo. E eu mostro que ainda tá na... Tá nas imagens. Fazendo os vídeos. Mesmo quase noite. Ali tá sanguinha d'água. Vamos esperar um pouco ali então. Água. Água cristalina. Caraca. Deu chuva. Ontem. Daí a água. Ela puxou a cor de barro ali ó. Mas é uma água pura aí. Pura quando não desce o barro da chuva. Mas então aqui ó. É um precipício pra... Pra subir. Imagina pra descer. Estou subindo a barranca aqui. Vamos dar uma conferida no barraco. Que logo vai começar no 87 ó. Ali ó. Tá. O barraco totalmente isolado na mata. Só que tem como visualizar por aqui ó. Olha a escuridão que tá parte dos fundos da casa. E ela tem um porão. Só que não tem como subir em cima. Só que não tem como subir em cima. Vamos ver. Vamos mostrar um pouquinho do outro lado. Ali tem uma área. Parece que a porta tá aberta lá. Parte do porão. Caraca mas. É só mata. Não dá pra ver o baraco aí tia. Queria ver a parte da frente. Onde tinha a escadaria pra subir. Ali era. Ali galera dá pra ver ó. Aqui precisamos de uma escada pra subir lá em cima. Aqui precisamos de uma escada pra subir lá em cima. Ó. Naquele buraco lá então é o segundo piso. Segundo piso então é lá. Como dá pra ver aquela parte ali. Dá pra ver a parte do foro lá ó. O foro tá preto. O foro parece que é de laje. Por isso que não queimou. Então essa parte aí que estão vendo aí tudo pertence pra casa. Aqui ela tem o porão. Tinha até um chuveiro aqui ó. Uma ducha. Nunca vi tipo de ducha assim. Ducha Corona. Aqui tem uma muralha ali ó. Caraca mas olha como é cipoera. Aqui chamam de unha de gato. Isso aqui ó. Tal de trepadeira. Unha de gato. Então a escada que subia no segundo piso. Tem partes aqui no chão que tá quebrado. Mas a escada ela era aqui ó. Acredito que lá em cima não tem mais nada. Só uma ou duas peças que queimou. Olha ali ó. Parte de madeira ainda queimada. Mais bate. Pessoal ninguém mais quis morar aqui. Não falaram porque. Tem medo de morar aí depois que pegou fogo. Na casa. Vamos dar um chego ali. Aqui ó aqui era parte de banheiro. De banheiro de banheiro. E ó. Ode cá. Ô vizinho. Opa. 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 Caramba. Me deu um susto aqui. Ô vizinho. Nossa. Não querem morar porque aí ó ali ó. Chinelinho de criança até. Opa. Opa. Ficou. Aqui uma churrasqueira. Que era um tanque. Se tiver algum pantalma precisando de ajuda pode chegar aqui. Não tem problema nenhum. Quanta bagunça ali ó. Vidros. Ali uma janelinha. Mas a parte aqui é bem curta. Então a parte de cima também. Deve ser bem pequena. Caraca. Olha como tá preto aí ó. Pegou fogo embaixo também ó. Olha. O piso é. É. Tudo de lajota. Tijolo. Mas preto aí ó. Tá bem preto. Olha o fogo. Olha a janela aí ó. Como preto também. Foi o fogo. Talvez foi. Sobre a eletricidade que incendiou. Caraca. E será que ficou assombrado? É. Mas é bem curtinho mesmo isso aí. Aqui então seria uma área. Pena que não dá pra. Pra subir em cima. Mas lá tá. Só com uma escada. Pra subir lá. Pensei que tinha mais peça. Além dessa aqui. Mas a casa é pequena mesmo. Não sei se aqui era banheiro. Alguma coisa. Opa. Tem alguém aí tchê. Caramba. Será que asombra só em cima lá no teto? Se tinha como subir lá. Será que os fantasmas se escondem lá em cima? Caramba. Como é que poderia subir lá? E não tem acho. Não tem meio de subir. Acho que não. Vamos ver. Se consigo. Um pouquinho. Ali ó. Dá pra ver. Lá dentro um pouco. Caramba. Não tá fácil. Lá em cima deve ter uma peça só. Uma ou duas. Talvez onde se esconde. Algum fantasma. Se é que tem. Se tem fantasma aí tchê. Tem nada eu acho. E ó. Opa. Ô vizinho. Sou eu aqui tchê. Opa. Fazendo um vídeo. Opa. Tudo bem? Vai. Aposto que. Que parecia que tem alguém aí tchê. ó. Vamos lá. Que sufoco. Só tá suando e tá frio hoje. Com essa barulheira aí. Mas que troço estranho. vai lá se sabe o vizinho tô aí fazendo umas imagens de vídeo tudo bem aí tem alguém escondido aí pode chegar aqui é o canal do morceguinho fazendo umas imagens gostei do baraco aí se tem fantasma que apareça vai ficar tudo bem vamos lá por lá de fora agora opa tem um negócio grande é maior que um urubu passou voando ali no canto aqui da porta apareceu um bruxão saiu pelo canto da porta então vamos para lá para ver o que tem ali ouve mas que saco coisa incrível o que devo fazer agora ver se tem alguém aí não tem nada aqui ô segurizada tem alguém aí tudo bem me falaram que a casa aí ninguém quis mais morar aí mas será tem alguma coisa de fantasma ou está escondido aqui no quartinho, opa, menino, opa, o que é isso, para com isso, caramba, caraca, isso aí galera, se estão gostando, eu não estou gostando nada desta casa, foi assustador, não estou vendo ninguém ali jogando nada, se acharam bom esse vídeo, eu não achei bom, achei bem assustador, uma casinha simples dessa, uma barulheira dessa, compartilhe o canal do morceguinho, com outros amigos, para que eu faça mais vídeos para você galera, vou finalizando por aqui, estou até suando, e está frio hoje, levei algum susto aí dentro, mas, o morceguinho não corre, de nada tão fácil, então é isso aí galera, nunca correr sem ver do que, se não se apresenta ninguém, não tem por que correr, barulho, todo brasileiro faz, mesmo fantasma, então é isso aí galera, pode deixar seus comentários, seu like, seu inscrito, você que está chegando agora no canal, do morceguinho, e a gente volta na próxima aventura, um abraço a todos vocês, que estão assistindo o canal do morceguinho, e até mais galera!